E as caravanas pela emancipação de municípios estendeu o protesto durante o dia aqui na Câmara. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, conversou com o grupo e garantiu que o projeto será votado o mais breve possível após a conclusão da medida provisória 811. Os defensores da criação de novos municípios cobraram para esta terça-feira a votação do projeto de lei e ocuparam os corredores de um dos anexos da Câmara. O presidente Rodrigo Maia foi acalmar o grupo com o compromisso de que a proposta terá o pedido de urgência votado e entrará na pauta do plenário o mais breve possível. Não adianta também, nós temos uma pauta, e não é só o interesse da criação de municípios. Tem uma pauta de medidas provisórias de projetos que interessam a outros segmentos da sociedade e a gente precisa respeitar, e ao país principalmente. Não tenho duas conversas, é ano eleitoral, mas a conversa é uma só. E é sempre muito objetivo. E eu espero só que cada um de nós, o projeto se for sancionado, a gente tenha a responsabilidade de entender que aqueles municípios que tenham condição de ser criados, a gente pode criar, até porque tem que passar pela Assembleia, por apoio da sociedade. E aqueles que a gente entenda que hoje tem que ter plebiscito, que de fato não tem mais condição até de capacidade de existir, a gente tem que trabalhar também para que possa ter fusão, para que a gente não tenha um aumento líquido do número de prefeituras. É o que eu acredito que é o melhor para o Brasil. E aí